Segunda, quinta-feira de março, é comemorado o Dia Mundial do RIM. Nefrologistas do mundo inteiro, podemos falar assim, estão focados em levar informação sobre esse órgão que é tão importante para a nossa saúde. E eu vou conversar com a doutora Luciana Dumont, nefrologista. Tudo bom, doutora Luciana? Tudo bem. É um grande prazer poder participar mais uma vez do programa de vocês. Doutora Luciana, então, Dia Mundial do RIM. Cada ano tem um tema específico. Fala um pouquinho da campanha desse ano. O que é que vocês estão focando para levar essa informação para a população? Então, todo ano realmente o tema vai mudando. O tema desse ano vai ser preenchendo a lacuna do conhecimento para o melhor cuidado renal. Exatamente para levar conhecimento a três setores específicos. Primeiro, a comunidade, para alertar a comunidade sobre a doença renal. Dar conhecimento da importância da prevenção da doença. Que um simples exame de urina é capaz de diagnosticar uma doença que se for retardada, às vezes, se torna irreversível. Então, aumentar o conhecimento básico das pessoas, enquanto é isso. E, claro, aumentar a divulgação das informações, as políticas. Temos um segundo foco da campanha, que é nos profissionais de saúde primária, a saúde básica. É aquele médico que está nas UPAs e nos pronto-socorros. Os médicos que têm o primeiro contato com o paciente que já chega, muitas vezes, com sintomas de anemia. A única queixa é essa. E os exames básicos mostram anemia. E o médico, às vezes, até hoje, muitos ainda não se atentam a impedir exames de rim. Vão desconfiar a anemia por uma perda de sangue, ou uma doença maligna, ou outras doenças não se atentam para dosar uma ureia e uma creatinina. Então, a gente também quer chamar a atenção para esses profissionais para pedirem com mais frequência esses exames de rim. E, em terceiro lugar, chamar a atenção para os gestores públicos, os formadores de políticas públicas de saúde. Às vezes, para aumentar exatamente a divulgação dessas informações na população geral, como também para dar mais importância, valorizar mais a alocação de recursos no sentido de uma atenção primária. De pegar o doente renal no início de uma doença, até para diminuir e mostrar para eles como isso é dispendioso até para a parte financeira da saúde pública. Como isso adoece a saúde pública e poderia ser evitado se eles investirem na atenção primária. Entendeu? Então, esse é o foco da campanha desse ano. Até porque temos, hoje em dia, em torno de 140 mil pacientes em diálise. Acredita? Tem uma previsão que, em 2040, a doença renal vai ser a quinta maior doença que mais causa morte no mundo. Ou seja, ela está crescendo a cada ano. E o que é que a população pode fazer para proteger a saúde dos rins, né? Para não adoecer o rim, não ficar com a doença renal. Quais são as principais orientações? Pronto. Em primeiro lugar, para você se manter saudável, são hábitos saudáveis, uma boa alimentação, bons hábitos de vida, não ser sedentário, evitar tabagismo, evitar alcoolismo e, claro, checar a sua saúde periodicamente. Através de um simples exame de urina e uma dosagem de creatinina no sangue, a gente já pode dizer muita coisa sobre a sua saúde renal. Mas o principal é beber água para os hipertensos, manter a pressão controlada, para os diabéticos, manter a glicose controlada, porque essas são as duas maiores causas de doença renal. Doutora Luciana, e quais são os sintomas, os primeiros sintomas de que aquele rim não está funcionando bem? Tem como a própria pessoa identificar algum problema? Pronto. Existem diversas doenças renais, né? A insuficiência renal, que é quando ele não funciona bem, é uma doença muito silenciosa. Se você não for uma pessoa que faz exames periodicamente, provavelmente só vai diagnosticar a doença no estágio final, que é quando começa a dar inchaça nos pés, cansaço, muita anemia, um gosto amargo na boca, náusea e vômitos com frequência, insônia. Isso realmente já é uma fase muito avançada, eu diria que o estágio 4 ou 5 da doença. O estágio 5 é quando já precisa fazer em moriados. Os primeiros 3 estágios não sentem nada. Então, é importante você estar sempre vigilante da sua saúde. Agora, é claro, existem outras doenças renais, existe cálculo renal, esse sim, vai causar muita dor nas costas, infecções urinárias de repetição, inclusive acabamos de sair aí do verãozão potiguar, e a gente sabe que essa é a época do ano que mais se tem infecção urinária em cálculo renal. Por quê? As pessoas esquecem de beber mais água que o habitual, já que estão mais expostas ao sol, então suam mais, perdem mais líquido, então é importante beber mais água para repor. Roupa de banho molhada, biquíni molhado, por exemplo, você vai no mar ou na piscina e dá um mergulho, é importante você chegar e se trocar, porque isso também favorece o ambiente úmido ali para a prolificação de bactérias, que é mais um atrativo para a infecção urinária. E com relação aos hábitos que prejudicam, seria não beber água ou tem algo que prejudicam? Não beber água, não beber água, com certeza está em primeiro lugar. Hábitos, dieta, digamos assim, desequilibrada, pessoas que tomam, por exemplo, leite em excesso, que têm uma super absorção de cálcio, aí são formadores de cálculo renal, por exemplo, o cálculo renal também pode ser uma predisposição genética. Mas assim, beber água, manter a pressão controlada, a glicose controlada, fazer check-up periodicamente, isso aí tem, tá com a faca e o queijo na mão para prevenir uma doença renal. Não precisa de muita coisa. Doutora Luciana, tem muita gente que fala que uma dieta rica em proteína pode prejudicar os rins, diurético pode prejudicar os rins, isso procede? A dieta rica em proteína, sim, tem que ser sempre uma dieta formulada por um nutricionista que vai equilibrar o seu peso, ver o funcionamento do seu rim, para poder lhe passar essa dieta. O excesso de proteína é responsabilidade do rim tirar essa proteína do sangue. E você vai tomar proteína até onde seu músculo aguenta absorver. Porque o músculo é quem mais usa essa proteína para a hipertrofia, ou seja lá qual foi o objetivo da sua dieta. Mas se você tomar muito mais proteína do que seu corpo consegue absorver, o rim é que vai ser responsável por tirar, só que não é a função normal dele. Então, isso sim, sobrecarrega o rim, aí começa a sair proteína na urina, porque ele tira do sangue, filtra o sangue, tirando e colocando na urina, e isso vai acarretando um defeito de funcionamento no rim. Percebe-se isso pela espuma na urina. Então, é outro jeito de você perceber uma doença renal no início, é se a sua urina estiver espumando. Então, toda vez que fazer xixi, é importante você dar uma olhadinha na cor da sua urina, no cheiro da sua urina, se ela está com espuma, se ela está turva, ou se ela está translúcida, tudo isso são sinais importantes. No momento que você perceber uma alteração, é importante ir ao médico. E no caso dos diuréticos, eles também prejudicam se for em excesso? Os diuréticos são medicamentos amplamente utilizados pelos nefrologistas, porque quando o rim começa a não funcionar tão bem, ele, além de não filtrar bem o sangue, ele para de tirar o líquido, o excesso de líquido que a gente bebe. E por isso começa a inchar. Nessa hora que o nefrologista vem e passa um diurético, porque faz com que o rim puxe mais líquido e desinche. Mas, claro, o excesso de tudo nessa vida faz mal. Inclusive, se tomar muito diurético, vai desidratar. Aí começa a faltar líquido. Então, tem que ter um balanço. Tem que observar os sinais de hidratação, tem que estar sempre em acompanhamento, realmente, com a pessoa experiente, com o médico experiente para lhe passar o diurético enquanto houver necessidade. Alguns pacientes precisam tomar permanentemente. Às vezes, por alguma doença cardíaca que causa o acúmulo de líquido. Aí, esses tomam o diurético de forma permanente. Agora, o abuso, sim, faz mal, porque a pessoa desidrata. Certo. Doutora Luciana, só para a gente terminar, eu queria que você deixasse, assim, o seu recado final. Falasse da importância do rim. Qual o papel do rim? Você meio que já falou aqui nessa entrevista. Falo novamente. Por que as pessoas devem ter esse cuidado com esse órgão, esse cuidado tão importante? Então, o rim é um órgão vital. Assim como a maioria, a gente não consegue viver sem filtrar o sangue, no caso do rim, e sem tirar o líquido. Então, com certeza, é um grande fator que traz qualidade de vida para a gente poder beber, poder se alimentar bem e estar sempre em equilíbrio com o nosso organismo. Então, assim, valorize mais o seu rim. Beba a sua água, mesmo sem estar com sede. A água é o combustível do rim, né? Então, não deixe de marcar uma consulta com o nefrologista. Não deixe de checar a saúde renal. Participe da nossa campanha. Lá na clínica onde eu trabalho, no Centro de Nefrologia de Natal, todo ano fazemos uma linda campanha nesse Dia Mundial do Rim, onde medimos pressão, medimos a glicose das pessoas, damos orientações e, às vezes, até conseguimos cortesias de alguns exames. Não deixe de participar. É uma oportunidade de você fazer um check-up na saúde renal. O Centro de Nefrologia de Natal é localizado na zona oeste da cidade, no bairro Cidade da Esperança, onde a gente atende pacientes com todas as doenças renais que vão desde uma simples dor nas costas, infecção urinária, cálculo renal, hipertensão, que tem tudo a ver com a doença renal, até hemodiálise, diásperitonial, inclusive transplante renal, onde a gente faz todo pré-operatório e pós-operatório. A gente tem um acompanhamento completo. Consultas e acompanhamentos, inclusive hospitalares, com os pacientes internos. A gente tem toda uma equipe pronta em todos os hospitais de Natal para atender. Então, venha, marque a sua consulta. Se não conseguir comparecer no Dia Mundial do RIM, que a gente vai fazer uma campanha lá a partir das 15 horas, venha, marque a sua consulta, entre no Instagram, doutora Luciana Drummond, lá tem o link para você marcar a sua consulta. Ótimo. Mesmo quem não sente nada, é importante essa avaliação, né, doutora Luciana? É muito importante, porque como eu falei, ela é uma doença silenciosa. E às vezes você descobre já num estágio muito avançado, de forma irreversível. E se for no início, geralmente a gente consegue tratar. Então, é importante, principalmente você, que é hipertenso e diabético, que são as duas maiores doenças causadoras de insuficiência renal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.